Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Sem qualquer anúncio ou pompa, o meia-brasileiro Anderson decidiu no final do último mês de setembro por um ponto final em sua carreira como jogador de futebol, com apenas 31 anos de idade. Notícia essa que pegou muita gente de surpresa. Mas o que será que aconteceu com ele? O que o levou, mesmo ainda com uma idade relativamente baixa, a tomar uma decisão tão drástica? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Confere só! Cria da base do Grêmio, Anderson é um daqueles casos que são considerados um desperdício no futebol. Isto porque muitos acreditavam que ele tinha tudo para ser um grande craque do futebol brasileiro. Mostrando uma qualidade acima da média, a carreira de Anderson no futebol profissional começou a ser escrita em outubro de 2004, quando o técnico Cuca viu no garoto, na época com apenas 16 anos, potencial para reforçar o seu fraco elenco gremista, que lutava contra o rebaixamento no Brasileirão. Sua estreia foi num Grenal, onde saiu do banco de reservas e já deixou a sua marca. Ainda faria outros cinco jogos, número insuficiente, para tentar ajudar o seu time a escapar da Série B. No ano seguinte, logo após ser campeão sul-americano sub-17 com o Brasil, foi vendido ao Porto por cerca de 5 milhões de euros, mas continuou atuando no Grêmio até dezembro, já que não havia completado ainda os seus 18 anos. Peça importante do tricolor gaúcho durante a temporada, foi dele o gol que garantiu a vitória gremista por 1x0 no jogo decisivo da Série B contra o Náutico, conhecido até hoje como Batalha dos Aflitos. A partir daí, sua carreira praticamente decolou. Já em 2006, logo após completar os 18 anos, ele se apresentou ao clube português com status de grande promessa. E por lá, em quase um ano e meio de clube, participou da campanha de dois títulos portugueses e de uma supertaça de Portugal. Fez ao todo 29 jogos e marcou 4 gols pelos dragões. Só não jogou mais devido a uma fratura na perna direita, que o tirou dos gramados por quase 5 meses. Em maio de 2007, Anderson foi parar no Manchester United. Contratado por 31,5 milhões de euros, no novo clube vestiu a camisa 8 e logo se tornou um novo jogador. O meia-atacante driblador deu espaço para um ótimo segundo volante, moldado, claro, pelo inglês Alex Ferguson. Nesta altura, sua presença na seleção brasileira foi algo quase automático. Aliás, fez parte do elenco que disputou a Copa América realizada na Venezuela, conquistando ali seu único título com o time principal do Brasil. Falando em título, com a camisa do United, isto foi algo que nunca faltou para Anderson. Nos sete anos em que esteve ligado ao clube, foram 12. Entre eles, quatro Premier Leagues, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubs. No meio disto tudo, é bom lembrar também que em 2008, ele foi o vencedor do famoso prêmio Golden Boy, dado ao melhor jogador com idade abaixo de 21 anos, atuando na Europa. Mas, a partir de 2014, a carreira de Anderson, na época com apenas 25 anos, já estava enfrentando um verdadeiro declínio, estimulado por uma série de lesões, problemas com a diretoria do clube inglês e brigas frequentes com a balança. Os repetitivos problemas fizeram Anderson, em janeiro de 2014, em seu último ano de contrato com o United, finalmente ser emprestado. O time que abriu as portas para o brasileiro foi a Fiorentina, da Itália, mas por lá jogou apenas seis meses, realizando míseros oito jogos. De volta à Inglaterra, ficou encostado até terminar o seu contrato. Livre no mercado, já em fevereiro de 2015, Anderson voltou a Porto Alegre, mas agora para defender o Internacional, como contratação de peso para a disputa da Libertadores e com contrato por quatro temporadas. Mas a expectativa nunca virou realidade. Com alto salário e pouca resposta dentro de campo, Anderson teve uma passagem frustrante pelo Colorado, com 88 jogos e seis gols marcados. O atleta ainda foi emprestado ao Curitiba em 2017, antes de rescindir o seu contrato com o Inter. Na rescisão, assinada em 2018, o clube gaúcho anunciou o pagamento de 4 milhões de reais ao jogador em 30 parcelas. Após ficar sem clube por sete meses, eis que o Meia surpreendeu ao assinar em agosto de 2018 com o desconhecido Adana Demispor, clube da segunda divisão turca, onde já chegou e vestiu a camisa 10. Mal sabia ele que este seria o seu último passo como jogador de futebol. Nos 13 meses em que ficou por lá, o brasileiro mais uma vez decepcionou. Os planos de ajudar a equipe a subir a elite nacional foram por água abaixo, resultando assim em sua aposentadoria como jogador, mesmo que seu contrato fosse até junho de 2021. Olhando alguns sites turcos, dois motivos foram cruciais para a desistência de Anderson dos Gramados. O primeiro foi que, devido ao número de estrangeiros do Adana Demispor, o nome do Meia brasileiro não foi incluído na lista remitida à Federação Turca. Ou seja, ele acabou não inscrito devido à cota de estrangeiros. O outro, e talvez o mais importante, foram os constantes problemas físicos e com o peso. Nos 13 meses em que ficou no Adana, Anderson só conseguiu fazer 15 jogos, não marcou gol e nem deu assistência. A aposentadoria ainda não foi oficializada pelo jogador, mas foi confirmada pelo presidente do clube turco, Murat Sankak, que prontamente já fez um convite público para que Anderson siga no clube da segunda divisão turca como diretor. Algo que, segundo a imprensa turca, deve ser aceito nos próximos dias. Em uma declaração oficial, o mandatário afirmou, abre aspas, o Anderson decidiu deixar o futebol, reduziu o salário em 400 mil euros e vai continuar trabalhando no clube. Acredito que seja muito útil nas relações externas, fecha aspas. Um fim melancólico, podemos dizer assim, para um jogador que já foi promessa no futebol europeu e que tinha potencial para ser um dos bons nomes do futebol brasileiro. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais!